Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo para mais um dia do nosso kick-off. Hoje a gente está recebendo três profissionais incríveis que eu admiro muito. Diego Cordovês, Ligia Alface e Rafael Alexandre. Pessoal, muito obrigada por toparem participar desse evento com a gente, trazendo muito conteúdo, informação e troca com a nossa audiência. Os primeiros dias foram incríveis. Hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente, principalmente tendo vocês três aqui. Para quem está assistindo, enquanto a gente vai fazendo as apresentações, coloca aí no chat de onde vocês são, com o que vocês trabalham, para a gente poder conversar, ter essa troca. E não deixe de deixar o seu like aqui, porque esse vídeo depois chega para mais gente. Se vocês quiserem postar alguma coisa para a gente poder remarcar vocês, fiquem à vontade. Acho que no mais é isso, pessoal. Eu queria pedir para vocês falarem, se apresentarem um pouquinho, falarem um pouquinho sobre o trabalho de vocês, para o pessoal que está assistindo. Quem começa? Quem pergunta, né? Um monte de cada vez. Legal. Oi, pessoal. Eu sou a Ligia Alface. Eu sou vendedora da Duda Sites. Duda é uma empresa de software, de marketing digital, de construção de sites. Trabalho com vendas há mais de 15 anos. Tudo um pouco de vendas. Já trabalhei em field sales. Já trabalhei com outbound, inbound. Já trabalhei tirando pedido também, com vendas corporativas. Enfim, eu acho que eu já entrei em vários mundos de vendas. Midi Market, Enterprise, SMB, B2B, B2C. Então, eu sinto que o grande... O que a Ligia é de diferente das outras pessoas que trabalham em vendas é que eu acabei entrando em qualquer parada que me chamavam e aqui estou com um vasto repertório em vendas. Já trabalhei com liderança também. Não é hoje o meu foco. Então, por isso que eu anunciei que a minha perspectiva de liderança é sobre uma contribuidora individual. Então, acho que isso é um pouco diferente. Geralmente, quem fala de liderança é quem trabalha com isso. Quem realmente é um líder. Então, muito obrigada pela confiança, pelo convite. Nath e o pessoal todo aí da Esnovio. É um prazer estar aqui. Esses dois feras das vendas. Bom, Diego, agora ou eu? Pode ir, pode ir. Posso ir? Bom, gente, prazer em estar aqui com vocês também. Boa tarde a todos. Eu estou me assistindo em casa aqui, né, Nath? Porque eu trabalhei com a Ligia na Duda e aqui na Inside a gente é parceiro da MeTime. Então, assim, eu estou em casa. Já conheço bem essas duas feras que estão aqui também. E, pessoal, falando um pouquinho da minha trajetória, eu já comecei com vendas há uns anos já de software. Então, acabei fazendo carreira, né? Muito tempo na RD, que foi um case aí, uma empresa que cresceu super rápido. Depois, trabalhei na Duda um tempo junto com a Ligia. E hoje eu estou na Inside. A Inside é uma empresa de consultoria. Hoje eu lidero a parte de aquisição, de receita, novos projetos da empresa. Então, é legal que eu sigo trabalhando com vendas agora num, enfim, num cenário onde a gente tem vários clientes, vários projetos e várias operações de Insight Sales aí que eu estou respirando dia a dia. Então, é isso. É um prazer falar sobre liderança. Não só, no meu caso, sobre a minha ótica do meu dia a dia, né, de liderança de vendas, mas também sobre a dos nossos clientes. Temos uns cases bem legais para compartilhar. Que massa. Nath, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Todo o time 10 e 9 fazendo esse kick-off de vendas B2B. Meu nome é Diego. Como a gente tem muitos Diegos na MeTime, sou o mais conhecido como cordovês. Para ausências de confusão, né, em alguns. E eu sou um dos sócios, um dos fundadores. Sou responsável pelo marketing da empresa. Eu acho que a minha voz é mais conhecida que o meu rosto. Sou o rosto do Cast for Closers, um dos principais, se não o principal podcast de vendas do Brasil. Muito feliz por estar sete anos gerando conteúdo. Muito feliz de estar aqui. A MeTime é um software de sales engagement. A gente ajuda as empresas a se conectarem com seus clientes. A gente ajuda, né, as empresas a se conectarem com mais clientes. A gente aumenta as taxas de contato e de resposta. Essa acho que é a definição mais rápida que eu consigo dar para a MeTime. De novo, vamos falar um pouquinho sobre liderança. Um pouquinho sobre vendas, enfim, marketing. Eu estou à frente do marketing. Falar de vendas é mais comum. Falar de marketing é um pouco menos. Falar sobre liderança é um prazer, porque é um tema muito raro, né? As pessoas normalmente não me convidam para esse tipo de tema. Eu estou muito feliz. Lidero o time de marketing da empresa, como eu mencionei. E acho que a gente está fazendo algumas coisas muito legais. Então, tem bastante coisa para falar. Erros, acertos. Especialmente os erros, né? Para que as pessoas errem diferente. Mas estou à disposição aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada, pessoal. Eu tenho certeza que vocês têm bastante experiência. Já viram bastante casos em clientes também, né? Como o Rafa falou, que tem cases para compartilhar. Eu acho que, assim, o tema liderança é bem amplo, né? A gente consegue tratar ele de várias formas. Eu queria começar por uma questão que a gente vê, assim, ainda falando um pouquinho sobre trabalho remoto. Eu sei que a pandemia já está indo embora, né? A gente já quase não vê mais casos, assim, mortes e tudo mais. Mas a gente ainda tem muitas empresas que estão, que optaram definitivamente pelo home office. E, como é o nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem a empresa toda em home office. E eu queria saber um pouquinho com vocês, como a liderança trabalha essa questão do home office? Porque eu acredito que o gerenciamento de equipe, o próprio engajamento da equipe seja mais difícil de ser feito no home office. Como que vocês acham que a gente pode tratar desses assuntos, desses temas, né? De uma forma mais leve, mais tranquila, que não deixe nem os colaboradores se sentindo sufocados e nem os líderes se sentindo abandonados, talvez? Bom, acho que eu vou introduzir aqui, porque é um tema que eu falei essa semana bastante aqui. Inclusive, na própria Insight, a gente está discutindo muito sobre vamos para um escritório, não vamos para um escritório. Enfim, aquela... Acho que é a discussão do século aí, né? Que todo mundo tem tido. Sim, mas... Mas, assim, do nosso ponto de vista aqui, tá, Nath? A Insight é uma empresa que nasceu remota, né? Então, a gente sempre foi remoto. E os nossos clientes, o que a gente sente é que realmente ainda existe um bloqueio grande de contratação de vagas não remotas, né? Então, a gente está num contexto do mercado hoje que é difícil ainda contratar presencial. Mas, ao mesmo tempo, a gente escuta bastante reclamação, principalmente de operações que estão iniciando. Eu, pelo menos, escuto mais isso em operações pequenas que estão iniciando do que operações maiores. Dessa dificuldade, você falou, de criar cultura, de otimizar ali processos, né? De manter o time engajado e por aí vai. Então, é um desafio grande. E aqui na Insight, o que a gente tem feito e que eu vejo muitos clientes fazendo é usando as ferramentas, principalmente no nosso caso Slack, né? A gente usa bastante. E a própria rotina de reuniões mais curtas, de daily, check-in, de formas de simular, digamos, aquela sentadinha na cadeira ali do lado do escritório é de forma remota, né? Hoje em dia, a gente tem usado o próprio Slack e já tem ferramentas de círculo, de comunicação, onde você usa o vídeo ali, compartilha a tela, grava, para você não se sentir tendo que ir para um Zoom ou para um Meet ou para uma ferramenta de call, sabe? Então, isso é um negócio mais ágil. Enfim, essa é uma dica prática que a gente tem usado, mas, assim, confesso que estamos discutindo bastante, né? Justamente por ver vários movimentos de empresa cada vez mais híbrida, voltando para essa rotina presencial. Eu acho que, como tudo na vida, né? Tem seus prós e contras. O presencial, o híbrido e até mesmo o remoto. Vai da gestão da empresa tomar uma decisão e tomar um foco sobre isso, sobre essa escolha. e querer trabalhar com as adversidades que vão aparecer. Porque, quando você trabalha híbrido, tem a diversidade. Quando você trabalha presencial, tem a diversidade. Quando você trabalha remoto, totalmente remoto, também tem a dificuldade em questão. Então, e isso tem que estar muito bem alinhado desde o começo da contratação. O que eu estou vendo agora, e inclusive estou vivenciando isso na Duda, é que a gente foi contratado para trabalhar remoto. A minha empresa agora tem um escritório no Brasil, então a gente está num processo de ir para o híbrido. E, obviamente, não é todo mundo que está concordando com esse processo. E a empresa precisa criar mecanismos e ações para que o trabalho híbrido seja prazeroso, eficiente para todo mundo. E, obviamente, jogar as claras. A Duda faz isso muito bem, joga as claras. Olha, se você não está disposto a vir para o escritório três vezes por semana, talvez a Duda não seja a melhor opção para você. E, óbvio, acontece todo o trabalho de gestão de tentar te realocar para outras áreas, outras coisas, enfim. E a mesma coisa do remoto. Existem muitas pessoas que não se adaptaram ao remoto. Então, o que eu acho que vai acontecer é que as empresas, desde o primeiro momento da seleção, precisam encontrar perfis adequados à sua postura, à sua escolha. Então, eu não sou remoto, eu preciso encontrar pessoas que gostam de vir para o escritório. Eu sou híbrido, preciso encontrar pessoas que estão dispostas a viver os dois lados da moeda. Eu sou presencial, eu sou full remoto, preciso encontrar pessoas que estão procurando por esse tipo de liberdade. O que está acontecendo, inclusive, no mercado, imagino que muitos já perceberam, é que você está... Quando você ganha mais liberdade, muitas vezes você abre mão da parte financeira. Então, muitos trabalhos remotos estão sendo procurados. Todo mundo, à minha volta, quase quer um trabalho remoto, porque são pessoas da minha idade, porque não têm filho, enfim. querem liberdade, querem viajar. O meu perfil de profissional estão procurando trabalho remoto e, provavelmente, as vagas remotas estão mais concorridas. E o que acontece com isso? Elas não precisam pagar tão bem, oferecer tantos benefícios, etc. Já quando você obriga a pessoa a ir para o escritório, você precisa também ter o diferencial. Então, eu acho que o grande desafio é você ser coerente com a tua escolha, basicamente. Você, como empresa e como gestor, ser coerente com a tua escolha. Saber que você vai ter perdas e vai ter vitórias baseada nela e escolher qual é a briga que você vai comprar. Acho que a Lígia tocou no melhor e mais importante ponto de escolha. Lá em 2020, 15, 20 dias dentro da pandemia, a gente tomou a decisão de entregar o escritório. E parou de sair, saiu daquela indecisão entre vamos, não vamos, vamos, não vamos. E foi a melhor coisa que a gente fez na história da empresa. Porque uma vez que você tomou a decisão, você se programa para funcionar daquele jeito. A gente fez cursos sobre gestão remota. Aí você descobre no curso que você tem que abrir mão de controle. Você tem que falar de projeto e deixar de microgerenciar. Então, dane-se a hora que a pessoa volta do almoço, se ela viu Netflix ou não. A entrega do projeto tem que funcionar. Você tem que trabalhar com Notion ou qualquer Wiki. Você tem que documentar o conhecimento. Porque no presencial, uma pessoa fala com a outra do lado da mesa. Assim, o conhecimento fica na cabeça. E aí, ô fulano, como é que você faz aquele processo? Enfim, no presencial funciona, no remoto não. Então, a empresa afunda. Você precisa lidar com as suas escolhas. E isso é a melhor dica que a gente pode deixar aqui. Contratar bem para o remoto. Contratar pessoas que desejem esse perfil. Remunerá-las de acordo. Se eu estou contratando, eu preciso ser competitivo com o DH. Paulo e o Brasil todo. Se é um DH. Precisa ser competitivo com o dólar. Então, você precisa escolher e programar a empresa para funcionar bem daquele jeito. Eu acho que tem números custos que a gente pode receitar aqui. Mas escolher e ser coerente com as escolhas. Programar a tua empresa para funcionar bem. Se é no remoto. Fazer cursos de produtividade remota. Trabalhar o teu time para funcionar bem. É essencial. Não tu vai perder engajamento, etc. Então, acho que escolher, como a Lígia comentou. E ir all in na tua escolha. E fazer a empresa funcionar bem. Porque senão tu gasta muita energia decidindo. E isso tira a energia do time. Coloca em segurança. As pessoas não sabem se elas voltam ou não. A vida delas já mudou. Eu sou o contrário, Lígia. Eu tenho um filho. Eu valorizo ainda mais o remoto. Então, acho que o perfil de cada profissional muda. São três anos de pandemia. Em três anos a vida da pessoa mudou. Então, a empresa precisa escolher bem. E estar alinhada à gestão. Liderados com as práticas e com a escolha em si. Porque aí ela funciona super bem. Falando ainda um pouquinho sobre o que você tocou, Diego. Você falou sobre conversar. A Lígia também falou deixar isso bem claro. Como que a gente faz, por exemplo. Quando a gente tem um time bem diverso. Aqui na Esnove, por exemplo. Nós somos uma empresa ucraniana. Que temos uma operação no Brasil. Então, nós temos pessoas trabalhando na Europa. Temos pessoas na China. E temos pessoas aqui no Brasil. Como que a gente faz para que essa comunicação. Entre as pessoas. Entre os colaboradores. E também entre os times. Um exemplo. Marketing vendas. Vendas ICS. Seja assertiva. Como que a gente faz. Para evitar esses ruídos de comunicação. Que acabam acontecendo. Boa. Vai de trás para frente, então. Eu ali. Lá. Eu tenho duas coisas que a gente fez. Não tem ordem de jeito que vocês quiserem. Que funcionaram bem. Tá. Fechou. Tem duas coisas que a gente fez aqui. Que funcionaram super bem. Documentação de conhecimento. Eu estou falando de Notion. Ou qualquer SAS. Que faça uma wiki. Ou uma central de documentação. Isso foi fundamental para a midtime funcionar. Senão as coisas iam sair do trilho. Porque você precisa tirar da cabeça das pessoas. E documentar. Enfim. Isso precisa estar de fácil acesso. Então, todos os líderes são responsáveis pela wiki. Pela central de documentação da sua área. Dois. Você precisa ter rituais. Rituais de comunicação. O Rui. Nosso head de vendas. Mora em Floripa. Eu tenho almoços quinzenais. Amanhã é um deles, inclusive. Mas a gente tem reuniões e rituais semanais. Onde a gente senta. Conversa com o time. Conversa sobre a SLA. Conversa sobre leads que estão indo para o comercial. E a operação como um todo. Ele tem outro papo desse com o CS. O CS tem um papo desse com o produto. Essas interações, elas são orgânicas. Cada área sabe com quais delas elas interagem mais. E aí elas saem desse orgânico no sentido de Ah, ok. Foi decidido, então, que marketing lida mais ali com vendas. Eu tenho reuniões com CS, mas são menos esporádicas. Mas ter rituais é extremamente importante para alinhar. Não só cultura e valores, etc. Mas alinhar conhecimento. Alinhar rituais ou métricas. Ou que sejam próprios processos entre áreas. Enfim, esses rituais mantêm o time engajado. O terceiro são projetos interdisciplinares. Assim, que se chamam de squads. Enfim, como é que marketing e vendas de CS atacam um mesmo problema, um mesmo desafio? Se eu vou falar de empacotamento de proposta de valor. Enfim, como é que marketing e venda CS financeiro empacotam o produto da MeTime para a gente faturar mais? Enfim, esses desafios em comum da empresa, onde se montam times disciplinares também, ajudam um monte a informação circular entre as áreas. Então, são três coisas que a gente fez muito mais depois que veio para o remoto. Eu queria pegar o gancho aí do Cordovares, porque falou essa questão de documentação. Aqui no Insight, a gente usa o ClickUp também. Já há um bom tempo, isso ajuda muito. Mas mais que a documentação, uma coisa que vira muito a chave para a gente é trabalhar com a lógica de sprints. Então, a gente tem uma rotina de gestão de projeto muito clara. Isso é uma coisa que eu vejo que, às vezes, acho que não mais, mas é tão importante quanto a ferramenta de documentação. Porque muitas vezes você tem a ferramenta de documentação, mas o time não segue uma mesma rotina de gestão, de projeto. Então, enfim, as coisas não conversam. Aqui, por exemplo, a gente atua, inclusive, da mesma forma que a gente atua com os nossos clientes, que é quinzenalmente. Então, tudo que é feito na Insight, a gente é só abrir lá o ClickUp e ver a sprint atual. De cada área, a gente sabe exatamente o que está acontecendo em cada operação. Então, acho que ter uma rotina, assim, que toda empresa compre, e tem um padrão ali que todo mundo entende o que está acontecendo, ajuda bastante. Poderia ser um adicional. E esses rituais que o Kodavis falou, eu acho que é fantástico, assim. A gente também tem alguns bem importantes. E aí tem dois pontos, talvez, né? De atenção, barra para se pensar. Que é um, é o ponto clássico de muita reunião também não ajuda. Então, tentar cuidar sempre, balancear. A gente já cometeu esse erro aqui, às vezes, fazer reunião demais. Então, é um fluxo, né? Às vezes, a gente faz menos reuniões, às vezes mais, até acertar ali a mão daquela rotina ideal. E o que a gente tem feito, por a gente ser full remote, né? Mas ter boa parte do time em Floripa, é escolher alguns desses rituais, e aí, de forma mais espaçada, a cada trimestre, ou dependendo da proximidade, a cada mês, de fazer poucas coisas presenciais, mas quando a gente faz presencial, fazer valer a pena, entendeu? Então, às vezes, uma discussão mais de plano de carreira, uma coisa mais profunda, às vezes, uma reunião de time de fechamento de trimestre, alguma coisa um pouco mais... Que realmente vale a pena aquele investimento de todo mundo estar olhando um para a cara do outro, naquele momento. Então, enfim, eu acho que esses pontos são uns que vieram na minha cabeça de coisas que a gente tem feito que ajudaram. Sim. Eu concordo com as duas partes, né? Eu concordo com a parte da documentação, de conhecimento. isso durante muito tempo, foi um gargalo, tanto na RD, quanto nas duas últimas empresas que eu trabalhei, né? Fiquei muito tempo na RD e estou muito tempo na Duda também. E eu entendo que uma vez que você se preocupa em documentar tudo que é feito, você se preocupa em comunicar. Porque se você está gastando o teu tempo para sentar na frente do ClickUp e documentar, você já assumiu, já pressupôs do ClickUp ou do Notion ou de qualquer outro, né? Você já pressupôs que isso é algo novo, é uma mudança e que provavelmente vai impactar outras áreas, vai refletir em outras áreas. Então, você consegue, quando você tem essa disciplina da documentação, você consegue eleger tópicos relevantes e importantes para as reuniões serem mais proveitosas. Então, eu juntaria aí, eu como contribuidora individual, eu juntaria essas duas frentes de atuação, reunião e documentação para realmente você se disciplinar a fazer um reflexo no sentido essa mudança vai impactar quem e de qual forma e como eu vou comunicar. Então, a comunicação ela tem que ser muito eficiente. O que eu vejo, o que eu percebo é que muitas vezes os times têm reuniões semanais que acontecem no mesmo dia, no mesmo horário, toda semana. Essas reuniões, por elas, o foco delas é ser uma semanal. O foco delas não é entregar informação relevante. Então, eu percebo que essas reuniões que ficam já pré-agendadas para sempre, elas perdem valor e elas perdem função porque é para acontecer. e muitas vezes eu me pego e falo assim, não, então eu vou guardar tal coisa para compartilhar nessa reunião. E aí eu esqueci e aí aquilo deixou de perder, de fazer sentido, perdeu a lógica, perdeu o contexto. Então, assim, se eu for falar alguma coisa sobre comunicação, alinhamento entre áreas, é você estar o mais disposto possível a ter conversas que você teria se a pessoa estivesse no escritório do teu lado. Por Slack, por WhatsApp, por e-mail, que é do tipo, ó, quick win aqui, ó, tipo, vamos falar disso, está acontecendo isso, o que você está vendo daquilo? Então, pô, eu excluiria reuniões semanais, quinzenais da agenda e colocaria, assim, realmente, pô, quando é necessário. Aqui a gente usa o Gather, então, assim, a maioria do pessoal fica online o tempo todo, tem as mesinhas ali, né, os escritórios, então, a gente, quando precisamos falar com o outro, a gente se chama e acho que funciona super bem, assim, deu super certo aqui no time, a gente está gostando bastante. Nath, posso? Não, fala aí, Lê. Só para dar um contexto do porquê que eu estou falando isso, hoje o meu principal, meu chefe direto, ele nem mora no Brasil, tem um fuso horário super diferente, a VP Latam da Duda também não mora no Brasil, enfim, eu me relaciono com vários membros do time, de outras áreas, da mesma área, à distância, por mais que a Duda tenha um escritório, hoje ninguém do meu time está no escritório, do meu time direto, e eu percebo que dificulta muito a relação e a comunicação quando tem um gargalo da pessoa que demora para responder ou não responde com detalhe, com franqueza, com transparência, isso tudo prejudica muito a minha percepção, sabe? Então, estou online de tal e tal hora, pô, chega e faça respostas rápidas e faça comunicação ágil, sabe? É, eu costumo falar, eu vou pegar esse gancho dali, que a gente acaba perdendo familiaridade ali, aproveitar que está todo mundo em vendas, inclusive a Mitagem fala muito disso, de, cara, quando você tem uma comunicação, a gente fala muito sobre isso no lead, não serve para tudo o processo de vendas, mas realmente essa comunicação síncrona, quando você está com a pessoa no telefone, quando você está falando com a pessoa naquele momento, é totalmente diferente de uma comunicação assíncrona, que são aqueles textos enviados, como a Lili falou, às vezes que demora para chegar, demora para responder, já perdeu o contexto e por aí vai. E aí eu sinto que talvez pelo poder da inércia ou sei lá do que do ser humano, a gente sempre, ah, vou mandar uma mensagem, vou mandar uma mensagem, mas, cara, só do fato de você dar uma ligadinha, falar com a pessoa dois minutos para resolver um negócio, às vezes é aquele contato, aquela interação que você teria no escritório, mas por estar remoto, você fala, ah, vou mandar uma mensagem, sabe? Então, acho que falta um pouco, Nath, também às vezes de estímulo também, de cultura, isso, na minha opinião, é total cultura, é de, cara, uma pessoa faz, daí a outra começa a fazer com ela, quando vê o time está usando mais esse dia a dia, entra em calls rápidas e resolve pontos, sabe? Sim, e acho até que nesse caso vale a pena quando a gente entra em calls rápidas ou, por exemplo, no Gather, vale a pena a gente abrir a câmera, não ficar só conversando aquele áudio, a gente ter a câmera para a gente olhar o rosto da pessoa, conseguir dar nome, dar um rosto para aquela voz, né? Igual o Cordovês falou que a gente conhece a voz dele pelo podcast e agora a gente está dando um rosto, né? Mas acho que é bem isso também, acho que abrir a câmera também é importante. Sabe uma curiosidade? Eu tive uma pessoa na história da MeTime que não abria a webcam e, coincidentemente, essa foi uma, foi a única pessoa que eu desliguei, assim, por baixa, baixíssima performance, baixo engajamento, simplesmente não comprou a ideia da empresa, sabe? Então, assim, parece algo bobo, simples, ah, não, é só a câmera, diz muito sobre como a pessoa, ela nunca ligava a câmera e sempre foi algo assim, por que ele não ligou a câmera? Depois virou, por que ele não adicionou a MeTime no LinkedIn dele? Por que, por que, por que, por que, cara? Engajamento baixíssimo, entrega pífia, desligamento e frustração absurda. Então, esse lance da webcam para mim foi emblemático, assim, porque começou com isso e aí começa a puxar o novelo e o engajamento estava no chão, assim, sabe? Então, é um bom sinal, é um bom sinal. É a experiência própria, tá, pessoal? Não é paranoia, não, aconteceu e a única pessoa e a característica que começou a gente a puxar o fio, sabe? É, não, acho que acontece, né, assim, não é todo dia que você está, né, disposto a abrir a câmera, tem dia que você acordou meio, né, mas, assim, eu acho que se na maioria das vezes você consegue abrir sua câmera, consegue conversar olhando a pessoa, né, fica quase presencial de repente, dá um certo... E é uma questão até de empatia, tipo, o que o Cordovice falou, acho que são os dois lados, assim, para você usar a câmera melhor por essa questão de conexão e de, enfim, o ser humano é visual, todo mundo sabe disso, mas de empatia também, por exemplo, se você tem uma pessoa que está com a câmera aberta falando contigo e você fecha a câmera sem falar nada e ignorando o fato da pessoa estar com a câmera aberta, na minha humilde opinião, é um pouco falta de empatia, uma coisa que você fala, olha, eu não vou ligar a câmera porque a minha conexão está ruim, hoje aconteceu comigo, um prospect me falou realmente estava ruim a conexão, ele pediu desculpa e tal, cara, show, sabe, educação, agora a pessoa começar sem câmera e não falar nada, também é um pouquinho de falta de empatia, então eu acho que tem que cuidar muito com essa questão, minha opinião, assim, é bem importante. E eu queria somar Pode falar, Lídia. Desculpa, eu queria somar um negócio que o Rafa trouxe como parte da cultura da Inside, que é o tentar trazer para o presencial em alguns momentos e falando por conta própria, a minha relação com as pessoas do meu time, dos Estados Unidos, de Israel, que eu já encontrei pessoalmente, é totalmente diferente da minha relação com as pessoas que às vezes eu até interajo mais virtualmente, mas eu nunca encontrei pessoalmente, nunca tive aquelas small talks, nunca saí para tomar uma gelada, sabe, então, proporcionar momentos e priorizar momentos onde você possa ter uma interação real com os membros da empresa, até com outros escritórios, leva a um nível de engajamento muito maior do que só o remoto, por exemplo, ou só o físico também, só o presencial, porque também só o presencial eu acho assim, na minha humilde opinião, muito prejudicial à produtividade, porque é muita fofoca de corredor, é muita interrupção, eu imagino que o equilíbrio entre os dois seria o ideal, sabe? Posso pegar esse gancho, a gente é 100% remoto, mas a gente se vê duas vezes ao ano na MeTime, toda a empresa, a chamada MeTime Week, uma semana inteira, e é normalmente em um lugar legal, em um hotel legal, onde a gente senta todo mundo e ali em estratégia, enfim, faz festa, conhece aquela área, aquela pessoa que você não contratou, só está presencial virtualmente o tempo todo e o nível de engajamento é absurdo depois dessas MeTime Weeks, aquela pessoa que você conversa há meses, você senta com ela ali numa interação, numa dinâmica, raras são as interações onde há reunião, etc. Basicamente, team building, cultura e alinhamento estratégico, para onde vamos, o que fizemos nesses últimos meses, quais as prioridades da empresa, comunicações, às vezes, difíceis, olha, pessoal, vai ser um ano conturbado, no momento não está bom, comunicações extremamente boas, do tipo, foi um ano foda, parabéns, enfim, desculpa o francês, mas é outro, outro engajamento quando se faz esses encontros, sabe, então eu defendo o remoto aqui, mas às vezes ao ano a gente se encontra presencialmente, todo mundo, em um lugar só e faz esse alinhamento que é maravilhoso. É, aqui na S9 a gente também tem dois team buildings durante o ano, a gente se encontra também para poder reunir todo mundo, poder conversar, de vez em quando a gente ainda chama ainda uns parceiros como vocês, assim, para participar com a gente e melhorar ainda mais, deixar ainda melhor o team building. Você estava contando, Diego, sobre o caso, né, do seu, do seu funcionário, né, do seu colaborador e era uma coisa, uma coisa que eu queria saber, como que a gente faz para a gente monitorar o progresso da equipe sem precisar ficar naquele microgerenciamento? Como que a gente faz para que a equipe tenha autonomia, né, para tomar decisão, realizar o trabalho, sem perder essa, sem perder esse gerenciamento que acaba tendo que ser feito, sem perder essa, esse certo, a palavra não é controle, mas agora, acho que seria essa que eu, é essa que eu vou usar. Visão. Legal, é uma ótima pergunta. É, a linha, aqui o Diego bate muito num ponto, Natália, o Diego, meu sócio, não tô falando de terceira pessoa, de alinhamento de expectativa. Onde esse trabalho precisa chegar e qual é teu alvo? Deixa eu dar um exemplo aqui, mídia paga. Eu não quero que o analista me pergunte, cara, vamos transferir verba de uma campanha X para Y? Eu sento com ele e digo, Guga, para a gente bater a nossa meta, o nosso custo por lead almejado é R$4,00 e a nossa verba total é X. Pode fazer chover, pode mover verba de uma campanha para outra, pode testar uma campanha nova, faz o que você quiser. A gente tá mirando R$4,00 o lead e X mil leads para o mês, beleza? Beleza. Então, a diretriz está clara, ele sabe o alvo que ele persegue, ele sabe para onde ir. E eu acho que um pouco de disciplina de falar, essa ação depende de mim, esse resultado depende de mim, como é que esse processo pode ser mais automático, como é que eu posso não atrapalhar isso aqui. Enfim, você alinha a expectativa de onde deveria chegar e dar liberdade para as pessoas agirem para que o processo dependa menos de ti, do projeto dependa menos de ti. Eu acho que essa disciplina em sair da frente das pessoas, a disciplina em sair da frente das pessoas é o que mais destrava crescimento, liberdade e oportunidade para as pessoas, sabe? Então, acho que é essas duas coisas. Alinhar expectativas, e deixar as pessoas trabalharem, saírem da frente delas. Eu li um livro recente que me tocou muito e que ele não fala diretamente sobre microgerenciamento, chama essencialismo o livro, mas ele fala sobre você saber definir o que é essencial para a tua vida e, óbvio, para o teu negócio. e uma vez, e é bem o que o Diego falou, uma vez que você entende o que é essencial para o negócio funcionar ou para a tua área ou para o teu time, você não precisa ficar monitorando as coisas que vão levar ou que vão te distrair do essencial. Você tem que monitorar a evolução do que é importante para você. então, o que eu entendo é que é óbvio, uma vez que você está com um time remoto e, no caso de vendas, você sabe que o número de ligação é importante, que a taxa de conversão é importante, que a quantidade de oportunidades aceitas por vendas é importante, que o envio de propostas, reuniões é importante. Óbvio que você vai monitorar isso, mas não é isso que você vai cobrar do teu contribuidor individual. O que você vai cobrar dele é progresso no pipeline, o que você vai cobrar dele é progresso de forecast e a vendas talvez seja uma consequência, às vezes você nem quer cobrar vendas. Então, é isso, essa reflexão do que é essencial e o que você vai precisar monitorar. O que você monitora enquanto gestor é uma coisa, o que você cobra, o que você bate, não precisa ser a mesma. Mas aí vem um gancho que, trazendo pra prática de quem aplica essa filosofia, é que é bem diferente fazer isso com gente júnior e com gente pleno sênior. E aí eu acho que vem um ponto bem importante aqui de que, ah, beleza, vamos deixar a galera solta, alinhar essas premissas, só que a grande verdade é que muita gente júnior, por exemplo, hoje na Insight a gente começou com o movimento de contratação de mais gente júnior. E a gente tá aprendendo que é bem diferente, eu não posso esperar que a pessoa júnior ela vai saber exatamente fazer várias coisas que eu assumo que ela saiba fazer. Então, às vezes, um acompanhamento até do tático ali de, tá, como você vai chegar lá, né, mais no detalhe, fazer junto, dar exemplo, trazer um pouco esse dia a dia acaba sendo mais relevante. Então, quero trazer esse ponto que é um ponto que a gente tem falado muito, assim, e aqui eu sou super de acordo com essa filosofia, né, de, assim, sei lá, não trazer micro, eu, particularmente, não tenho muito problema com a palavra microgerenciamento, eu acho que tem muita gente que olha ela com maus olhos, não é o meu caso, mas essa filosofia de dar autonomia, né, de ownership às pessoas realmente fazerem, buscarem, eu, particularmente, gosto muito disso, mas sempre considerando a capacidade técnica de cada pessoa, porque é ruim também quando você espera uma capacidade técnica de alguém que ainda não está naquele momento, às vezes você queima um profissional por falta de acompanhamento e de apoio ali, sabe? É, foi um bom disclaimer, foi um bom disclaimer esse, Rafa, inclusive porque, inclusive porque, eu estou partindo uma perspectiva de uma profissional que querendo ou não ter um pouco mais de experiência, né, no trabalho que faz, mas eu ainda assim acho que uma coisa é você mostrar para o teu contribuidor júnior o que leva ao sucesso, que o, sabe, um colega que está batendo meta, ganhando dinheiro, sendo feliz na vida, ele faz isso, e a gente acredita que o caminho para o sucesso é esse, não necessariamente você precisa fazer o mesmo número de calls, o mesmo número de reuniões, o mesmo, você pode inclusive ter conversões melhores, mas são números que você precisa saber e ter na palma da mão para se autogerenciar. É o famoso, se você quiser fazer mágica e me entregar o resultado igual, está tudo certo, não é, cor do mesmo, mas aqui está o playbook, é assim que geralmente dá certo. Mas o processo, é, é, Rafa, esse é um input, um disclaimer muito, muito importante, a pessoa que eu citei é júnior, tá, esse analista, é, só que tem um, tem um gráfico maravilhoso, é, de, acho que foi um dos fundadores da Loft, que eu vi no LinkedIn, de, de senioridade, ou de experiência, e de desafio, e existe uma faixa no meio, que é o estado de flow, se a pessoa está acima do, o desafio é acima da experiência dela, ele entra numa zona de ansiedade, se ele está abaixo, é, ele entra numa zona de tédio, e a faixa do meio é o estado de flow, eu tento manter todo mundo, todo mundo do meu time nesse meio, então se eu peço para a pessoa, olha, se você chegar em A, é, eu sei que tem um pouquinho de ansiedade no meio, mas ela consegue, né, se a pessoa está em zona de ansiedade, ou seja, ela está com um desafio muito maior da capacidade que ela tem, eu jamais, jamais, digo para ela, você tem que chegar em A e B, aí é um pouquinho de pegar nas mãos e dizer, olha, esse projeto vai tirar você um pouquinho do eixo, eu sei, mas eu estou aqui à disposição, o que você acha de entregar uma primeira versão, aí a gente senta e evolui juntos, né, e pessoas na zona de tédio, você dá uma bomba para ela resolver, aí ela volta para o estado de flow ou passa para a ansiedade, porque aí ela se motiva, ela energiza de novo, então, esse disclaimer de, pegar na mão, etc, eu acho que tem a ver com esse estado de flow, sabe, de, e é uma faixa, não é uma linha, né, é uma zona cinzenta entre a capacidade que essa pessoa, o potencial que ela tem é compatível com o desafio, ok, se estiver acima, de novo, ansiedade, abaixo, tédio, e se a pessoa está no flow, você tem autonomia para dar, não importa, o flow do júnior é diferente do flow do sênior, percebem? mas se ela está ali em estado de flow, no desafio, é compatível, você pode soltar, aí eu acho que fica coerente a resposta. Animal, e mesmo assim, eu também percebo que tem júniors e júniors e plenos e plenos, às vezes é uma pessoa de júnior, aqui a gente teve essa sorte, assim, de uma galera que a gente fala, nossa, às vezes parece que tem dez anos de experiência e tem três, dois, um, sei lá, então realmente, assim, é muito massa fazer esse, pensar de forma mais lógica, né, na hora de você fazer o teu plano de gestão ali daquela pessoa de liderança. Então, dentro das responsabilidades, né, a gente está falando um pouquinho sobre, agora falando um pouquinho sobre as responsabilidades do líder, não do liderado, uma das responsabilidades é o feedback, né, como que a gente faz para garantir um bom feedback? Tem algum processo que faça isso ser mais leve, tanto para quem está recebendo esse feedback, quanto para quem está oferecendo esse feedback, ou é difícil mesmo, a gente vai sofrer um pouco no início e depois vai tirar de letra? Feedback é bom, né, ninguém quer falar de feedback, não. Onde cada vez, tá, gente? não, assim, eu, cara, feedback é um negócio que, sei lá, é engraçado, desde a época que eu fiz faculdade de administração, comecei a ler sobre feedback, metodologia, XPTO, sanduíche para lá e afins para cá, mas o ponto é, eu, assim, na prática, né, sempre que eu tentei aplicar a maior parte dessas metodologias, não deu muito certo, assim, minha experiência, né, então o ser humano é muito complexo, né, e é um negócio bem relativo, a gente falou aqui de várias questões, né, que influenciam, inclusive, esse lado do remoto e presencial, fazendo o gancho com o começo do nosso papo, influencia muito, na minha opinião, na dinâmica de feedback, que é como a Li falou, assim, é muito mais fácil você dar um feedback, trabalhar uma comunicação fluida com alguém que você conhece e ter uma intimidade X do que alguém que você nunca viu na vida, e tem interações estritamente, sei lá, profissionais. Então, eu acho que a questão do feedback, eu particularmente li um livro que eu achei muito bom, que é o Radical Candor lá da Kim Scott, que eu acho que até hoje o melhor livro de feedbacks que eu li ou de temas relacionados a feedback que eu já li. E a gente, falando pela inside, a gente até fez um, seguindo muito o case da MeTime que nos inspirou, inclusive, a gente começou a fazer um evento também presencial. Por enquanto, a gente está fazendo o anual, a ideia é virar semestral, mas tem que, né, tem que gerar um pouquinho mais de caixa, espero que aconteça logo. Mas, cara, a gente está super feliz, foi muito bom e foi um evento muito voltado a trabalhar temas de cultura de feedback e foi muito legal porque a gente se surpreendeu que na prática o time dá muito feedback e o feedback do time para a gente é que o time dá muito feedback justamente por a gente nunca ter feito nada muito quadrado de feedback, ter deixado a galera se virar e ter funcionado super bem essa dinâmica, mas é um pouco, acho que, de cultura, uma galera que vem de tecnologia, de startup, está super acostumada, eu acho, a esse mundo de feedback também, mas eu acho que é tomar cuidado, assim, eu acho que tem coisas que a gente pode estimular de um lado, só para fechar a linha de raciocínio, mas eu acho que o ambiente confortável e a conexão entre as pessoas é o principal pilar de sucesso relacionado a feedback no final do dia. Muito massa, Rafa, tem outra metodologia, o sanduíche, você dá dois feedbacks, 11 e um algo a melhorar no meio, tem gente que cheira e fala assim, hum, está vindo o sanduíche, vai, corta logo para, eu tinha um analista que era assim, Cordô, corta a tua parte do feedback, corta esse, eu sou desses, me vem com o que eu preciso melhorar, eu também, sim, a gente é prático, cara, me dá logo o que eu preciso melhorar, eu sei, o que está funcionando você já me fala durante a semana, tem o modelo do Netflix, que é o que continuar fazendo, o que começar e o que parar, esses três modelos, eu acho que tem algumas regras que eu não abro mão, tratar a pessoa como adulta, não importa a notícia que eu precise dar, se ela precisa receber, ela precisa receber e a gente vai crescer, ambos, tratá-la com respeito e como adulta, se é óbvio para ela, é óbvio para mim, a gente precisa conversar a respeito, dois, enumerar as situações, não dar o feedback sem ter visto algo acontecer e a pessoa fala assim, mas quando é que eu fiz isso aí, você não consegue embasar o que você está falando, então ter claro um exemplo onde aquilo aconteceu e uma sugestão de melhoria diferente de ah, eu faria o que eu faria, é o que você poderia ter feito, você concorda com isso, transforme em perguntas, obtenha a compra da pessoa, o buy-in, ou seja, não, ok, faz sentido para mim, esse plano parece funcionar, então não ser prescritivo, sabe, porque às vezes o que você está imaginando de solução para ela não faz sentido, ela não vai comprar porque você forçou a barra, então acho que independente da metodologia, tratar as pessoas como adultas, se você não tiver como uma pessoa adulta, tratá-la com respeito, enumerar situações onde aquele comportamento, aquela bola caiu, e acho que traçar um plano, ambos, não prescritiva, é importantíssimo para a pessoa mudar, aí depois você escolhe a metodologia, você vai fazer sanduíche, você vai falar de uma forma assim, olha, a gente vai trazer o que começar, o que continuar e o que parar, ok? Tá, beleza. A metodologia, a meu ver, é indiferente, você se adeca à metodologia que melhor funciona, sabe, mas tem algumas regras que você não pode deixar de fazer. É, só um complemento rápido ali, por exemplo, independente da metodologia, estruturar, preparar esse feedback, eu acho que isso ajuda muito. Preparar. Isso aí é um detalhe que, cara, sabe, prepara, meu, faz o negócio direito, porque a pessoa também já se abre mais quando ela vê que tu tá preocupado com ela, tu preparou, tu levantou pontos, sabe? Total, total. E eu, eu acho que uma premissa básica para você que quer ser gestor, quer liderar pessoas, é você não ter medo de conversas difíceis. Eu já tive gestores, assim, e foi péssima a experiência, que tinha medo de te desagradar, de te frustrar, de ser um pouquinho odiado, pô, você vai ser em algum momento como gestor, e você precisa estar confortável nesse papel, sabe? Mas eu reitero o que o Cordovês falou, que é da sua intenção por trás do feedback. e a intenção por trás do feedback diz muito, por trás de qualquer coisa, né, que você faça na vida, mas tratar a pessoa com respeito, se preparar para aquele feedback, reservar um momento seguro para dar, seguro para você, seguro para essa pessoa. Eu acho que, basicamente, tratar como adulto, né, não, o importante é você estar acreditando nesse feedback, porque eu vejo também que muitas vezes o feedback que tal pessoa dá, ela está falando por outra pessoa, então, e não adapta a comunicação. Então, o feedback precisa ser claro, a mensagem precisa ser direcionada, e ela precisa ter boas intenções. Não adianta também, também já vi muito gestor dando feedback só para cumprir o checklist, falar, ó, fiz o aviso, fiz outro aviso, porque ele quer, no fundo, demitir a pessoa. Então, cara, a tua intenção tem que ser muito boa, tem que ser realmente querer que a pessoa ouça o que você está falando e que ela absorva aquilo para as ações futuras dela. Se você só quer dar o checklist, falar, ó, avisei, a gente teve essa conversa, cara, desculpa, mas você não está fazendo certo. Aproveitando esse gancho que você falou sobre encontrar um lugar, um momento, uma situação que a pessoa se sinta confortável, você acha que, de repente, vale a pena a gente fazer o ano a ano? O ano a ano é válido, ele tem que ser feito em quanto e quanto tempo, uma vez por semana, uma vez por mês? Como que vocês sugerem que seja feito? Se sugerem que seja feito, né? Quem vai primeiro? Nath, eu vou dar um... Desculpa, ficou na... naquele... Não, vai lá. Deixa eu dar um palpite, assim. Eu acho que depende da senioridade da pessoa, tá? Se ela... Se você tem um outro líder, um coordenador, por exemplo, porque é sênior, enfim... Às vezes, mensal vira como a Ligia comentou, vira rotina, vou fazer por fazer. E você pode passar, pode dar dois meses para a pessoa liderar o time, às vezes três meses é demais. Se é uma pessoa mais júnior, faz um acompanhamento mensal, nem sempre precisa falar sobre carreira, mas sim sobre performance. É legal balizar. Acho que menos de 30 dias fica muito operacional, aí fica discussão de plano de ação, e às vezes, para uma pessoa menos sênior, mais tempo ela se perde, né? Então, acho que vale demais fazer, ajustar rumos, especialmente para as pessoas mais júniores, mas não menos de 30 dias, porque aí senão vira discussão de... vira follow, né? E não é isso. A one-on-one tem outro objetivo, mas vale demais a pena. E as pessoas vão te pedir, tá? A nossa geração quer maestria. Então, maestria, autonomia e propósito. Maestria, você só consegue ir afiando machado. É uma geração que vai pedir. As pessoas vão pedir feedback por você, então vale a pena fazer one-on-one assim. É, eu estou com o Codovês. Acho que vale super a pena fazer one-on-one, depende bastante da senioridade, depende da cultura do time. A gente recentemente trouxe uma líder de people aqui na Inside e estamos evoluindo muito com essa parte de rotinas e tal. Ela está trazendo bastante técnica por trás desses momentos que, cara, são muito importantes. Acho que para todo negócio, todo negócio depende de pessoas. e o nosso negócio que é serviço depende mais ainda, porque o que a gente entrega são as horas das pessoas. Então, realmente, eu vejo que é um momento que pode ser muito proveitoso se bem usado. E aí, esse bem usado é entre esses pontos Codovês, né? A gente pensar bem na estrutura para não tornar essa rotina amassante. E conectando aquele ponto dali que me chamou a atenção lá atrás, que ela falou, às vezes, uma reunião, quando ela vira muito recorrente, ela se torna monótona, e perde a razão de existir. Tomar cuidado para isso não acontecer, né? Você sempre manter essa rotina, esse ritual vivo e inovando ele, porque senão vai se tornar amassante e vai perder o valor. É isso. Eu também acho. Acho que o one-on-one tem que ter. Eu, como uma profissional com mais experiência, muitas vezes sou deixada de lado, meus chefes, meus líderes, falar, ela não precisa. E não, eu preciso, nem que seja para chorar as pitangas, falar o que eu estou pistola, o que eu estou feliz, o que eu, sabe? Mas é importante, principalmente, quando você olha para essa visão de trabalho remoto, meu gestor mora em Londres, meu gestor direto, meu gestor indireto no Colorado. Então, eu acho que ter uma rotina de reunião é interessante, mas é aquilo, não precisa ser pré-definido, acontecer a qualquer custo, pode, inclusive, ser um acordo. E aí? A gente teria uma reunião, já tem uma semana da nossa última reunião, você quer ter uma reunião essa semana, não quer? Como você sente que pode ser a nossa rotina? Então, eu acho assim, que mesmo olhando para a ótica, porque aí o disclaimer do Rafa está me fazendo pensar agora em outras óticas, mas mesmo olhando para uma ótica de um profissional júnior, eu acho que é válido chegar num comum acordo. O ideal para profissionais que estão começando a fazer reuniões semanais, como você se sente com isso? Às vezes, a pessoa vai chegar e vai te falar assim, eu queria mais? Estou muito insegura. Então, acho que fazer esse alinhamento ele é válido. Ah, pessoal, obrigada. O papo foi muito bom, mas agora a gente já está acabando, mas antes de mais nada, eu queria trazer, antes de a gente terminar, quer dizer, eu queria trazer uma última pergunta. A gente costuma ver, eu vejo, por exemplo, uma frase que eu acho que é do Simon, Simon Sinek, muito no LinkedIn, líderes não cuidam de resultados, líderes cuidam de pessoas e pessoas geram os resultados. como um líder pode promover um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis para expressar os seus pontos de vista e preocupação, e preocupações? Cara, isso aí, eu estou lendo o livro dele agora, tá, Nath? Aquele do porquê lá. Esqueci, eu estou lendo o livro e esqueci do título. Golden Circles, não é? É, o título é Alguma Coisa a Ver com o Porquê, mas ele fala bastante do Golden Circle, que é a metodologia lá, né, dele. Start with Fly, Comece pelo porquê. Isso, comece pelo porquê. Isso aí, obrigado, Cordowice. Não, enfim, acho que até correlacionando o livro, bom, eu fui falar do livro e esqueci da pergunta, Nath, desculpa, qual que é a pergunta? Como tornar mais humana? Como a gente promove um ambiente para as pessoas se sentirem confortáveis de expressar os seus pontos de vista e suas preocupações? Perfeito. Nossa, cara, isso aí eu vou ter que citar dentro do nosso evento. É, cultura e o nosso evento presencial da Inside me surpreendeu nisso. Foi a primeira vez que a gente juntou a galera, tipo, cara a cara, né, presencialmente. Metade do pessoal não se conhecia ainda, que era aquele caso que a Lígia citou ali, que eram pessoas que não tinham se ouvido pessoalmente. e a gente acertou muito em fazer dinâmicas bem abertas, assim, de trocar ideia. A gente fez aquela básica do livro, cada um teve que levar um livro e contar alguma história da sua vida. E, cara, o pessoal abriu muita coisa, muita coisa pessoal, profunda, assim, inclusive, deu até choradeira, assim, foi bem legal, assim, foi bem conexão de, tipo, a gente olhou aquele grupo e falou, nossa, parece que esse grupo se conhece há muito mais tempo do que realmente se conhece. Então, acho que, assim, de um lado é cultura, mas também de ter esses momentos, né, na linha que a gente está falando, fora do dia a dia, do trabalho operacional, de, cara, vamos conectar, vamos conhecer, vamos entender os gostos, os livros que a pessoa gosta, as séries que ela vê, os rolês lá que ela faz, os hobbies, sei lá, eu acho que isso é extremamente importante, esse lado humano. se eu puder contribuir aqui, Nath, a gente procura ao máximo tirar sentimentos de culpa ou qualquer coisa assim, e favorecer o aprendizado. O que é isso, pessoal? Esse é um plano comprado por nós todos. Quais melhores práticas para a gente fazer isso? e acho que manifestar que ninguém está ali para eu avisei. Eu avisei é a pior frase que você pode ouvir, né, acho que tirar o sentimento de culpa e fazer com que as pessoas arrisquem. Sabia que não ia dar certo. Deem voz. É, aí não ajudem em nada, então acho que estimular que as pessoas contribuam e estimular vai de perguntar, de tirar aquela pessoa tímida, de falar como é que você acha que esse processo pode ser feito, como você faria, como você atacaria esse desafio, sem medo de errar, sabe? Eu acho que o líder precisa garantir que o time, ela precisa entrar na frente do rojão e garantir que o time esteja seguro para arriscar. Então, acho que essa postura de pessoal, a gente está aqui para resolver um desafio, por favor, manifestem as ideias sem medo de errar, brainstorm, enfim, depois a gente peneira, vai atrás dos dados, escolhe o melhor caminho, mas enfim, estimular, vai também de perguntar, de falar como é que você atacaria esse problema, porque às vezes as pessoas mais tímidas estão quietinhas ali com uma ótima ideia, prontas para falar, e se a gente fizesse, mas por vontade própria, porque é um time muito grande, elas não, simplesmente não, não se abrem voluntariamente, é exato, de tomar iniciativa e sair falando, de se arriscar. Sim, e complementando com a pergunta do feedback, Nath, o líder, ele é sempre um exemplo, então, se você quer que teu time se sinta à vontade de trazer as buchas, você precisa trazer as buchas para eles também, você precisa ser transparente com eles também, começa pelo líder, eu acho. Você é massa, hein? É o conhecimento, não, as palavras levam o conhecimento, o comportamento à raça, não é isso? Acho que é alguma coisa parecida. É isso, é isso, é o exemplo, cara, a liderança para mim, a tradução, se eu pudesse escolher uma palavra para definir liderança, é exemplo. É, exemplo inspira, né? Essa é a realidade, ela. Sim, sim, é, eu, eu pego no pé aqui das pessoas do marketing, eu leio muito sobre meditação, budismo, enfim, e eu pego no pé das pessoas que se elas tiverem um dia ruim, gripe, etc, elas têm que sair, elas têm que pôr o pezinho para cima e deixar o corpo respirar, todos os animais fogem, se isolam, nem se alimentam, eles descansam e deixam o corpo respirar. É, se eu não faço isso, se eu venho gripado para uma reunião, estou na frente, acabou, eu não pratico o que eu estou pregando, né? E aí foi-se, a pessoa não vai fazer o mesmo. No livro do Netflix, eles dizem, né, os líderes são encorajados, as pessoas tiram o quanto elas quiserem de férias. Se os líderes não tiram férias, o time não tira férias, sabe? Você começa a ver o mesmo comportamento do time no líder. Então tem inúmeros exemplos, assim, de que o exemplo arrasta, sabe? E esse ponto que a Lígia comentou é fantástico. Se você não trouxer, o time não vai sentir a vontade de trazer. Então você tem que se arriscar. Pessoal, uma ideia idiota aqui para responder esse problema é tal. E aí as pessoas vão ver que se você está disposto a jogar uma ideia louca, elas estão seguras para jogar também, porque aí a dinâmica foi mais fácil. Acho que é maravilhoso ver isso acontecendo ao vivo, sabe? A Caroline até contribuiu aqui, ela falou que inclusive em casa a gente faz assim, os pais são exemplos, tem que ser exemplos para as crianças, as pessoas, os tios, avós, eles têm que ser exemplos, não é só falar o que você quer que faça. Se a criança não vê isso acontecendo dentro de casa, ela acaba não pegando aquilo para si, né? Gente, muito obrigada pelo papo hoje, foi incrível, vocês todos são exemplos com certeza para a gente. Aqui na S9 a gente adora o trabalho de todos vocês, vocês são assim, fantásticos, foi muito bom poder conversar com vocês, ter essa aula com vocês mais uma vez e obrigada a todos que participaram, que estavam aqui acompanhando com a gente. A live vai ficar gravada, então quem quiser depois assistir, não conseguiu ver tudo, quem quiser partilhar com algum amigo, fiquem à vontade. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau. Valeu, gente, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.